Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em Den Haar, vou visitar Madurodam, é miniatura da Holanda. Está tudo em miniatura e eu vou estar mostrando para vocês. Então vou passar o dia em Den Haar, eu convido vocês a passarem o dia comigo. Fiquem ligados no vídeo que vai ter muita coisa legal, ok? Então vamos lá, eu vou entrar agora e vou mostrar tudinho para vocês. Ali o Patrick, a mãe dele, meu cunhado, estão me esperando. Aqui tem um lago bem bonito, bem no chão. Vamos lá me acompanhar? Vamos lá também. Olha aqui. Olha aqui. Oi! Olá, todos. Olá, todos. Nós estamos hoje em Madurodam. Sim. A CIDADE NO BRASIL Hello! Hello! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Beijinhos A CIDADE NO BRASIL 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 Música As the ceiling drew away Música